Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia esporte e reportais e propaganda também. Aqui na cidade de Tiro Sul, Estado da Bahia, eu me encontro no dia de quarta-feira, 25 de abril de 2018. Eu me encontro aqui na Casa Santo Antônio, que vende todo tipo de rações para animais, vende ferramenta e outras coisas a mais. Aqui na cidade de Tiro Sul, Estado da Bahia, da Casa Santo Antônio, fala o repórter cinematográfico Oswaldo Soares de Souza para o site VN Notícia. Ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal, tudo ok.